Pode aguardar numa fila 3, 4 meses. E agora o munícipe vai poder vir fazer seu exame dentro do seu próprio município. A 1, 2, 3, 4. E isso no nosso primeiro ano de governo. Mas isso não se constrói sozinho. Isso não se faz sozinho. Isso se faz com a união que hoje nós temos em nossa cidade. É junto de nossos vereadores. É junto de nossos secretários. Não é, doutor Ríder? Nossos subsecretários. Não é, Gisele Górdia? E junto com a população. Porque nada é fácil. Nós sabemos o quanto é difícil. Está aqui um deputado federal, que é o doutor, professor Josiel, que já me viu em Brasília por N vezes batendo de porta em porta, buscando recursos para a nossa cidade. Para quê? Para dar melhor conforto a nossos munícipes, a nossa população. Está aqui o doutor Deodaldo, que essa semana nos mandou vários mobiliários da LERD numa doação para o nosso município. junto com o chefe de gabinete dele, o João, nos cederam mesas, cadeiras. Por que isso? Porque nós queremos organizar a nossa casa. E o primeiro que nós temos que fazer, a primeira coisa é dar conforto aos nossos funcionários. E nós não tínhamos cadeira, muitos bem aqui sabem disso, não tínhamos mesa, e a gente está organizando, doutor Deodaldo. Isso eu devo a você e lhe agradeço. Muito obrigado, deputado. São pequenos detalhes, mas que irão mudar nossas vidas. Muda a vida do funcionário no dia a dia, ter uma cadeira decente para ele trabalhar. Um computador, uma mesa, ter conforto, dignidade. Eu queria agradecer, do fundo do meu coração, ao doutor Francisco, esse rapaz que está aqui, que acreditou, confiou em nosso município e acreditou no prefeito amigo que ele tem. Confiou e investiu no nosso município. E hoje está aqui uma realidade, doutor. Eu quero te dar os parabéns, te agradecer perante a todos aqui, aos nossos deputados estaduais, federais, a todos os nossos secretários e à frente de todos os nossos munícipes. Eu devo isso aqui a você e ao Sandro. E eu tenho orgulho de falar isso. Muito obrigado pelo seu carinho e obrigado por confiar em nossa cidade. Como você, eu tenho certeza que muitos outros virão. É uma promessa nossa de campanha e nós vamos cumprir, trazer para o nosso município novos empreendimentos, para a geração de emprego e renda, para a geração de trabalho, para dar dignidade ao nosso povo, dar honra à nossa cidade. Então, você pode ter certeza, vocês podem ter certeza, com essa união que nós temos aqui, vereador Moisés, vem para cá que você está nessa união. Vem para cá, vereador. Com essa união, Elis também, vem cá, vereador, com essa união que nós temos da Câmara, junto com o governo, Paulo de Fronteiro terá uma nova era. E com a ajuda da população que a gente tem visto no dia a dia. Sem vocês, ficaria muito mais difícil, mas tendo vocês, população ao nosso lado, tendo os vereadores aqui conosco, essa cidade com certeza terá uma nova história. Então, eu queria agradecer a vocês a presença, queria agradecer a vocês de terem nos ajudado a cada dia com esse empreendimento aqui, porque eu tenho certeza que cada um fez um pouquinho e dizer a vocês que muito mais irá acontecer. Passar a palavra aqui agora para o nosso deputado federal, nosso amigo professor José Al.